salve galerinha do youtube vamos continuar programando aqui para o arduino e vamos utilizar o nosso sistema de motores para usar a memória aprono a gente deixou o nosso programa assim vou fazer um teste configurar bom tem um detalhe aqui se eu iniciar sem programar nada o programa não vai saber o que fazer né aí fica todo bugado né ele não tem programação a gente vai corrigir isso vamos continuar aqui dessa vez eu vou configurar um dos motores só pra gente fazer um teste configurar aqui este último eu venho aqui em ok aí eu escolho o motor aqui em cima um o dois né que esse de baixo a direção é a mesma esquerda eu vou colocar a velocidade para ele girar bem rápido o time inicial vai começar com dois e o final com cinco belezinha agora sim eu tenho configuração um dois e o motor começa a rodar quando dá o número cinco ele termina e a gente fez uma peça beleza joia e funcionando direitinho o problema quando você terminar o seu trabalho que vai começar no outro dia e a gente começa e tem que configurar tudo de novo porque se eu vim aqui e avançar ele volta a bugar né beleza a gente poder gravar essa informação a gente vai utilizar a memória e pronto e a gente aprendeu no tutorialzinho passado vamos continuar programando aqui para o arduino dessa vez a gente vai estar mexendo com a memória e pronto né para poder salvar dados informações quando você desligar o arduino ligar de novo e manter esses todos os dados beleza deixar o link aqui na descrição bom vamos o código aqui a gente vai na função set motor né a gente setar aí as configurações motor aqui no caso zero eu não vou poder sair da configuração se eu não tiver dados né se eu não tiver configurado nada ainda então eu vou colocar uma condição aqui dentro do case vou colocar entre chaves para separar dos demais o que é uma variável que vai ser data né vai ser os dados começando com zero e aqui embaixo eu vou fazer uma leitura do time final o time final é que garante que os motores foram configurados pelo menos um né então ele vai contar até três que o número de motores a gente tem três motores e eu vou estar adicionando o time final para nossa variável data se todos eles tiver zero ela vai continuar com zero se qualquer um deles tiver algum valor quer dizer que eu já configurei pelo menos um dos motores ok então data recebe o time end é time end né de todos os três motores aqui se caso o data for verdadeiro se eu tenho uma configuração aí sim eu posso sair da configuração ok finaliza aqui com break fecha chavinha e ele prossegue vamos testar para ver começar aqui agora se eu pressionar iniciar ele ignora ele ignora ele não vai mexer motor nenhum porque eu não fiz nenhuma configuração somente se eu configurar pelo menos um dos motores eu vou configurar um aqui só para teste se eu colocar um time final né aí eu vou poder iniciar beleza o motor do meio rodando beleza problema número um resolvido aí já já ele não vai bom agora a gente vai gravar na memória as configurações para isso a gente vai adicionar a nossa eepron.h biblioteca da memória aepron do arduino e aqui no setup eu vou criar uma seção para a gente poder pegar os dados da memória logo no começo logo que você executar o programa lendo conteúdo da memória eu vou criar um laço for ele vai estar contando até três para os três motores e eu vou usar o eepron.read para poder estar guardando os atributos os valores nos atributos dos nossos motores são três motores vão ser quatro atributos então vai ser o i vezes 4 para cada um deles deixa eu colar aqui então primeiro vai ser a velocidade o segundo vai ser o time init o time end e depois a direção ok então o atributo time init é o próximo então é o i vezes 4 mais 1 depois o i vezes 4 mais 2 que é o próximo e mais 3 que é o último belezinha logo que iniciar o programa eu recupero os valores que estão na memória por enquanto não tem nada na memória antes de eu sair da configuração eu vou estar pegando a configuração nova que eu fiz e vou estar guardando na memória ok para isso a gente vai utilizar o eepron.write aqui é o inverso o i vezes 4 ele vai pegar o que tem dos nossos atributos e guardar ali na memória vai funcionar direitinho porque é tudo em byte com exceção da direção que é boleano mas ela gasta um byte também então vai dar certinho a posição 0 a posição 1 a 2 e a 3 beleza de cada um dos 3 motores já é a joia a velocidade o time init o time end e a direção belezinha e vamos testar play ah tem um problema o a nossa memória pelo menos a do arduino simulado vai vir com 255 como a gente viu no tutorialzinho passado então ele vai bagunçar tudo né a gente vai precisar fazer uma limpeza vou mostrar aqui ele já vai querer funcionar de vez beleza então vamos fazer essa limpeza antes vou vir aqui no confere e essa limpeza aqui vai ser opcional a pessoa vai ter que fazer ela manualmente né porque como a gente só tem dois botões eu vou utilizar os dois botões que a gente tem você tem que segurar os dois para poder ela fazer a limpeza então vai ser opcional se eu segurar o ok BT e o next BT aí aqui eu vou fazer uma leitura para os três motores e eu vou passar todos os atributos para zero bem simples né na verdade a memória vai continuar com os dados só na hora que você confirmar é que ela vai ser substituída beleza aqui embaixo eu vou fazer uma animaçãozinha vou escrever aqui limpar fazer ele piscar quatro vezes ok finalizando aqui com mais um delayzinho de um segundo vou fazer uma graça bom saindo daqui ele vai querer executar o que está embaixo né os displays e tudo então eu vou colocar um return para ele sair da função para ele sair da função imediatamente bacana então vamos testar aqui beleza agora a gente vai utilizar a memória configurar iniciar bom primeiro vou fazer uma limpeza dela né eu seguro o botão aqui com o mouse não clica nos dois e é só clicar no de cima e ele faz a limpeza ok os dois botões limpam os dados agora se eu pressionar iniciar ele não vai aqui não tem nada né só vai iniciar se tiver alguma coisa bacana então eu vou configurar um dos motores vou configurar o primeiro inicial ele começar em dois e finaliza com três dá um ok quando contar até dois ele começa a rodar bacaninha é isso aí bom agora se eu der um stop né finalizei fechei minha loja lá vou abrir de novo eu ligo ele pede para configurar mas se eu pressionar e iniciar a minha configuração fica salva vamos ver joia joia fez uma peça está gravado aí na memória não importa se você desligar o arduino bacana bom agora eu vou zerar novamente vou segurar o de baixo e apertar o de cima bom ele não vai porque a gente já está na execução do motor a gente precisa fazer a verificação dentro do loop então vou colocar aqui dentro do loop também uma opção para a gente voltar para a configuração às vezes a pessoa vai configurar e não dá certo então vai tentar novamente fazer a mesma coisa a gente vai pressionar os dois botões ao mesmo tempo e ele simplesmente vai passar o config para um então a gente vai entrar na configuração novamente beleza bom para finalizar aqui eu vou colocar uma mensagem quando não tiver nada na configuração se não fica estranho lá parado vou colocar aqui um else vou fazer a mensagem piscar quatro vezes também é bom para o pessoal se familiarizar criar suas próprias animações aqui ele vai limpar o lcd ele está com uma mensagem a gente apaga ela e coloca a nossa dá um delay aqui de 200 eu vou colocar aqui 100 comandos bacana colocar mais um delay 300 milissegundos e vamos testar aqui para finalizar iniciar aí eu segurei o botão sem querer só porque eu queria testar beleza então vamos fazer de novo se eu iniciar sem comandos não tem nada bacana bom agora eu posso configurar eu vou colocar os motores em ordem começando com 0 vou inicializar ele em 2 segundos vou finalizar em 3 vai ser só um segundinho vamos para o próximo motor motor número 1 esquerda vou colocar ele para a direita velocidade é a mesma vou inicializar em 3 quando um para o outro começa e finalizar em 5 beleza vamos configurar o último motor a minha inicial vai ser em 5 quando parar o segundo vai começar o último e acaba ali com com 10 ok só iniciar vamos testar em 2 segundos começa o primeiro ele para começa o segundo quando der 5 ele para começa o terceiro quando der 10 finaliza e a gente faz uma peça bacana e o ciclo se repete jóia jóia acabou o trabalho desliga tudo vai recomeçar o serviço já liga tudo novamente se clicar em iniciar está salvo ali na memória já é já é já é funcionou o nosso sisteminha aí chegou em 10 fez outra peça e aí continua se eu quiser resetar zerar tudo eu clico aqui segura o 1 ele volta para a configuração está aqui os nossos dados né 0 2 3 ok vamos ver os dados do segundo motor direita 0 começa em 3 termina em 5 ok bom se eu quiser zerar tudo eu só clico aqui e ele limpa beleza ele volta para a configuração e é só colocar a nova configuração aí bacana é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido vou deixar o código na descrição do vídeo para o pessoal baixar e testar né sempre bom assistir todas as séries aqui só 3 vídeos para poder entender e criar suas próprias configurações etc quem gostou dá um like até a próxima galera valeu tchau tchau Legenda Adriana Zanotto